O reflexologista que avança no conhecimento, ele acaba se tornando, ou estudando, e se tornando reflexoterapeuta. Porque aí ele vai juntar a parte da reflexologia com a terapia. Quando junta essas coisas, aí se torna um reflexoterapeuta. E enquanto reflexoterapeuta, a gente começa a trabalhar com as dores emocionais, que é a parte que eu mais gosto de trabalhar, é dores emocionais. Se me permitem dizer, porque eu gosto tanto de trabalhar com essa parte, eu acho mais fácil trabalhar com a dor emocional do que com a dor física. Mas por quê, professor? Por quê? Porque quando eu trabalho, eu começo com o cliente trabalhando a reflexologia, a dor física, e depois eu avanço no núcleo da dor, porque a dor física, muitas das vezes, ela tem um núcleo emocional. A maioria das vezes, a dor no corpo, a não ser quando é uma batida. Bateu o ombro, tá correndo porque bateu, é um acidente. Agora não bateu em nada, tá com dor pesada, tá tudo pesado. Então, a raiz da dor, eu entendo que é uma dor emocional. Então, saquei que é emocional, então pra mim eu dou como um caso resolvido, né? Na minha cabeça já tá assim. Então, eu já voltei a responder a pergunta que outro dia a Juliana me cutucou, né? Qual é o segredo do Roberto? Por que ele consegue as coisas? Por que ele consegue tirar a dor da fibromialgia? Porque eu acredito muito que vai dar certo e dá certo. Porque eu primeiro trabalho na dor física, pra dar uma aliviada na dor física que a pessoa tá sentindo naquela hora, no ponto reflexo da dor. E depois, numa segunda, terceira sessão, aí eu começo a avançar pelos caminhos da dor emocional. Que é no emocional onde tá o núcleo, onde tá a dor, onde tá gerando a dor. E quando eu trabalho o núcleo da dor, a dor não volta mais. E aí eu tenho um caso resolvido. Entendeu? Entendi. Agora eu tava... Desculpa, vou falar um negócio. Agora uma cliente que eu atendi, ela tava com problema, assim, na família, sem problema, assim. E sem eu perceber, mas assim, sem eu saber do problema dela. Eu atendi, eu fiz a reflexologia nela, a reflexoterapia. E eu peguei o lado, aí eu peguei primeiro a parte física, igual o senhor falou, que sempre a gente inicia pela parte física, o pé direito e depois o pé esquerdo. Aí eu fiz, e assim, eu vi que ela melhorou na parte emocional. Então é mais ou menos, quando você falou, eu lembrei disso, que ela falou assim, que ela tava muito chorosa, outro dia tava diferente, tava melhor. Isso. Entendeu? É por aí. Então é por isso, né? Que a pessoa vai melhorando. E o início do trabalho é pela dor física. A dor física. A pessoa chegou com uma dor no ombro, no pescoço, na perna, enxaqueca. Ah, mas eu percebo que essa enxaqueca dela é emocional. Eu vou lá cutucar o emocional. Não, não faça isso. Não faça isso. Tem que primeiro começar com a física, né? Não é dia, não é hora, não é adequado. Você ainda não conhece o cliente, você não sabe a história do cliente. Então você tem que precisar ver aquilo que eu falo no meu curso da confiança. Quando a confiança tá estabelecida, né? Eu acoplo eu com o cliente na questão da confiança, aí eu levo o meu cliente pra onde eu quero. Pra onde eu quero, né? E eu levei, a Juliana me permite dizer, eu levei a Juliana pra onde eu quero. Se a Juliana puder falar um pouquinho do caso dela, porque a Juliana, ela é minha aluna e é minha cliente. Já ouvi muito falar da Juliana, viu? É a Juliana e a Simone. A Juliana e a Simone é bastante famosa. Conheço bastante. Famosa. São gente fina, pelo que eu vejo. Ô Ju, conta um pouquinho da sua história, de como a gente se conheceu e hoje, o que se tornou reflexologia na sua vida. Aí eu fui procurar, eu achei o Roberto na internet. Caiu uma live no meu Facebook. Marquei uma sessão com o Roberto, né? Daí eu tinha uma dor no ombro. Uma dor intensa que eu tinha, já fazia anos, né? Daí ele foi fazendo as coisas lá no pé, apertando e a dor sumiu. Fomos conversando assim, né? Daí eu consegui levantar o braço, normal, que eu não levantava. Doía muito, lá do esquerdo. Aí eu achei incrível, né? Isso daí. Falei, nossa, como que pode, né? Eu tava doendo, né? Tá? Doía mesmo. Daí eu levantei, ele mandou levantar o braço. Eu levantei. A dor não levantava assim tão fácil, né? Levantava, mas não tão assim. Aí sumiu a dor daquele dia, aí nunca mais. Acho que faz uns dois anos e pouco isso daí já. Nunca mais apareceu. Agora eu tô fazendo a tua mãe aqui. Mesma coisa. Isso. Faço nas pessoas e elas saem daqui sem dor nenhuma. Aprendei a técnica, né, Roberto? Legal. Hoje atendeu. Ela veio com dor também e saiu sem dor. Vem fazer o pé no fim e começou a contar as coisas dela lá. Falei, quer fazer uma reflexo? Eu vou fazer. Daí fiz. Ela tava com muita dor e saiu bem aliviada. Que ideia. Foi embora bem suave. Isso. Isso é fantástico, né? Adoro essas histórias. Embora a gente se acostuma a ouvir essas histórias de sucesso, mas é sempre bom ouvir, né? E é rotina. Pra gente que faz reflexologia, reflexoterapia, é rotina. O cliente chega de um jeito e sai transformado. Sai transformado. É fantástico. Por isso que não tem como não se apaixonar pela reflexologia. Então a gente tem como ajudar as pessoas e fazer disso tudo a nossa profissão, o nosso trabalho. Então hoje a Juliana, ela, depois de passar por terapia comigo, ela gostou tanto e fez o curso. Fez os dois módulos, né? O módulo das dores físicas e o módulo das dores emocionais. E com isso aí ela começou a agregar muito mais resultado. E se me permite, Juliana, falar, resultado financeiro, trazendo pra dentro de casa. É, eu não sei que eu ia ter uma renda, assim, boa, mas eu consegui fazer com que gerasse renda, né? Pra mim, que eu fazia a unha só. Tinha aquele valor fixo, mais ou menos, assim, por mês, né? Daí juntei com a reflexo, aí aumentou, assim, gostei muito. Isso, que bacana. Chegou mês de faturar quanto mais ou menos, Juliana? Dá pra mais ou menos você calcular, assim? Mês que eu tirei três mil e pouco. Tirei bem mesmo. Só com a reflexologia. Isso. Depois eu fiz a Quick, o curso lá da Quick Master. Aí a Juliana também ajudou também. Então, agora, as duas. Então, né? É o que eu falo pra vocês. Terapeuta, vocês precisam ter cartas na manga, né? Cartas na manga. Ou seja, precisa ter vários cursos. Pra quando o cliente vir, você ter várias coisas pra oferecer pra ele, né? Olha, assim, do jeito que você tá, quer fazer uma Quick, quer fazer reflexologia, quer fazer outra coisa. Então, o cliente gosta de ter várias opções, né? E aí você também pode conduzir. Às vezes o cliente fica tão confiante na gente, que o cliente fala assim, faça o que você achar melhor. Olha que fantástico. Verdade. Na verdade, foi a primeira consulta que foi nela, que melhorou. Opa, a Elisete tá chegando. Tem um pessoal chegando aí. Maria Aparecida, quer comentar alguma coisa? Sim, professor. A gente fica muito feliz quando escuta uma história que nem da Simone, né? Mas aquele depoimento da Simone mesmo foi muito gratificante. Fiquei emocionada também, viu? É, é. Aquele depoimento emocionou, mas emocionou a gente também. Então, eu tô, assim, eu sempre fui, eu sempre falava com o meu pessoal aqui em casa, eu era apaixonada por pé e não entendia por quê. E agora eu acho que eu tô me descobrindo. Isso, que legal, que bacana. Você chegou a comprar o curso ou não? Desculpa perguntar. Comprei, comprei o curso, tô fazendo agora. Você pegou os dois, você pegou os dois, você pegou os dois, ou o físico? Só o físico. Isso, assim mesmo. Faz o físico. O meu mapa já chegou. Ah, que legal, parabéns, parabéns, joia. Bacana. Então, sucesso, sucesso. É começar a trabalhar, começar a ter resultado. E um resultado a gente fica louco pra ter outro cliente, fazer de novo, porque a gente fica viciado em fazer pra poder ajudar as pessoas. Com certeza. Eu tô com uma cliente que ela tem fibromialgia. Ai, ai, ai. Tá sendo desafiadora. Eu falei, vai ser minha missão, vamos lá. Vai ser 10. Vai ser 10. O cliente vai melhorar muito. Depois, quando você entender o módulo das dores emocionais, que é justamente onde pega pra fibromialgia, as nuances de todo o trabalho da fibromialgia, você vai ver o quanto vai agregar pra você. Demais, demais. É absurdo, absurdo. Fibromialgia, a gente tira com a mão. Literalmente com a mão. Então, eu falo isso com muito respeito e muito carinho para todas as pessoas que sofrem com a fibromialgia. Porque é assim que é o resultado. Todas que chegam, a gente consegue trazer essa melhora. Muitas delas, como eu tenho, muitas delas. Mas a média fica de 30, 80% do estudo. Tenho sempre. Esse problema, né? Então, aí já fizemos duas sessões. Ela já viu uma diferença. Você já atendeu ela com fibromialgia, então? Já, já estou trabalhando. Quantas sessões você já fez? Duas? Duas. A melhora dela foi de quanto? Você anotou? A melhora dela foi de 50 por 4. Então, a primeira sessão. A primeira sessão. Então, você vai fazer um treinamento. Então, você faz o treinamento. Você faz o treinamento. Você faz o treinamento. E aí, em colorado, você vai ser referência. É. Você vai trabalhar direitinho, com sua bondade, seriedade, e tal. Aí você vai ter a sua agenda no caso. E às vezes, no calor, quando está, não está frio, não está nada, o pedelinho ainda continua gelado. E suado. Pede de fundo? É, a gente pega assim, então, de imediato, você leva até um susto. É. Olha lá. É, Eu já cheguei a ter cliente assim. Então, a gente vai ver se está com circulação. A circulação dela é boa. Circulação? É, e a Pia é nova. Não é fator de idade, não. É nova. Tá bom. Exato. Então, o circulatório dela é mais lento, tal. Se tem algum comprometimento, se tem algum caso de família. Isso. Dá para ter algumas perguntas. Dá para ter uma reunião criada. Eu não sou barulho. É, não consigo me ouvir. Também não. Então, quando tem assim, a pessoa com o pé mais geladinho, às vezes é natural, não atrapalha nada a pessoa. Mas, precisa ver tudo isso, não é próprio comprometimento, circulatório. Está tendo pouca circulação. Pouca circulação, menos sangue, tem que ser mais gelado. Então, precisa ver se ela não tem comprometimento na questão circulatória, sistema circulatório. Posso falar, professor? Pode falar, Luciana. Deixa eu falar, professor. Eu sou, eu sou ao contrário, eu tenho a mão de defunto. Minha mão é super gelada, pode estar frio, pode estar calor. Tá, então vamos, a gente está em aula, tá? Então, enquanto professor, tem algumas palavrinhas que a gente não deve estar falando. Palavras que diminuem, que... Mão de defunto, essas coisas? É isso mesmo. Mão gelada, desculpa. Sim, se não tem a mão gelada, tá? Então, a gente, enquanto terapeuta, a gente precisa ter uma postura de terapeuta. Ter cuidado no que a gente fala. Porque se eu queria... se for trabalhar o cliente, você fala que o pé tem, tá gelado. De repente, no... Como eu não estou cuidando, não estou cuidando. É complicado. Nossa, se o pé é defunto, nossa, então, a gente... Mas é normal, na verdade. Isso. Manda aqui, mas é normal. A gente, eu já peguei vários pés gelados, mas é normal. Ela só não pode falar direto para o cliente, porque ela fica chateada, né? E também evitar de falar aqui na aula, tá? Para a gente se corrigir. Para a gente se corrigir. Mas eu só queria entender assim, por que que a mão também é gelada? é isso. Então, então, precisa ver, precisa fazer um estudo, precisa ver o que está acontecendo. Pode ser algo importante, né? Negativamente, ou pode ser uma importância. Pode ser um estudo. Tem que... questão de pressão baixa, pode ser pressão baixa também. Vai baixando, vai gelando, né? Então, precisa fazer um estudo, precisa acompanhar. Entendi. Oi, Elisete, agora você... Agora eu enxerguei. Eu não sabia onde é que mexia. Ah, que bom, chegou. Seja bem-vinda. A Maele. Oi, Maele. Obrigada. Maele. Maele. Oi. Boa noite. Elisete. Elisete, você fala de qual cidade? É de... do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha, que legal. Seja bem-vinda. Fica próxima a Passo Fundo. Próxima a Passo Fundo. É a primeira vez aqui com a gente, Elisete? É a primeira vez. É a primeira vez. Legal. Seja bem-vinda. A Maele. Oi, Maele. Boa noite. Vamos lá. Enquanto ela não aparece. Elisete, você tem alguma pergunta? Quer perguntar algo? Saber como que funcionam essas aulas? Como funciona o curso? Tem dúvida? Diga aí. Eu ainda estou estudando. Estou com umas... Eu tenho umas dúvidas, assim. Calo no pé. Qual é o problema dela? Eu tenho... Tem muito calo no pé, assim. Próximo ao dedão. Ou próximo ali do dedinho mingo. Aham. Legal. Eu trabalho bastante com... O estresse. Muito ansiosas. Enfim. Então, eu tenho trabalhado... E aí, ele está me ajudando... A reflexologia está me ajudando bastante também, que eu trabalho no geral. O corpo todo e finalizo lá no pé. Não sei se isso seria correto. Eu tenho que trabalhar mais de pé. Mas isso está me ajudando bastante. No tratamento aos seus clientes. É isso. Isso. Deixa eu entender um pouquinho. Você é uma aluna? Sim, sim. Sou a sua aluna. Eu comprei aquele... As dores emocionais. E aí, eu peguei aquele... Acho que seja o e-book do... Das dores... Também. Pessoal. Bacana. Ah, só para avisar vocês. Com isso. O e-book das dores emocionais está quase pronto, tá? E eu vou justamente gravando as aulas a respeito desse assunto. Segura aí. Eu vou ali pegar a postila e já volto para falar sobre essa pergunta sua. Instante só. Tá bom. Tá bom. Ó, nós temos dez minutos de aula. Sim. Daqui a pouco a aula vai encerrar. Mas aí, a aula de hoje vai ter a segunda parte, tá? Aí, a segunda parte dessa aula, eu vou iniciar perto de oito horas. Quando for vinte horas, eu estarei iniciando. Essa aula está sendo gravada. Tudo bem para vocês? Tudo. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Aí, depois a gente vai... Depois vocês vão para o YouTube, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com vocês? Tá bom. Praticamente, essa foto aqui. Esta foto. Como estão vendo aqui a foto? Sim. A foto. Tá? Tem os calinhos e os dedos estão retraídos. Então, essa postila aqui é a postila das dores emocionais. Então, a pessoa que tem muito... Ó, só lembrando, hein? Essa aqui é uma aula das dores físicas. A gente fez uma pergunta do curso das dores emocionais. Eu vou dar uma canjinha para vocês aqui das dores emocionais. Tá bem? Sim. Tá bem. Isso. Então, dores emocionais. Calo. Primeiro, a gente precisa observar no cliente se o calçado dele ou dela é adequado ou não. De repente, o calo está sendo causado pelo calçado. Então, aí é um caso de atrito. Então, não é emocional. Tudo bem? Tudo bem. Faz sentido para vocês? Isso. Tem que fazer essas avaliações e perguntar para o cliente. Quando quer ser o calçado, tá, tá, tá. Ah, eu uso só tênis. Tranquilo. Eu gosto de sapato. Tá, tá, tá. Ah, então quer dizer que esse calo não é por atrito. Ah, eu não estou destinado de entender, mas eu tenho calo. O que acontece? Então, não é por atrito. Então, esse calo, o que são os calos? Calos são camadas de proteção. Camadas. O mundo está com um monte de coisa e eu quero me proteger. Eu não quero me expor às minhas fragilidades. Sou frágil em um monte de coisa. E eu não quero me expor, as pessoas não podem ver os meus defeitos. Então, o que eu faço? Eu me escondo. E que jeito que eu faço para me esconder? O meu corpo vai criando camadas, vai criando calos. Calos, 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 calos. Então, geralmente, tem esta tendência da criação desses calos. E com a massagem, fazendo a reflexologia e depois emendando com a reflexografia, aí a gente consegue harmonizar o nosso clínico a ponto desses calos reduzirem e até não voltarem mais. O olho de peixe também é a mesma coisa, não é? Oi? O olho de peixe também é a mesma coisa? Não diria que não. Aí você entrou na parte que olho de peixe ou um vírus. É no pé esquerdo. Deixa eu perguntar aqui. O eco vai dizer para mim que a podóloga está na outra sala. Ela vai responder. Olho de peixe é vírus, né? É. Isso, ela falou que é. É vírus. Isso, é vírus. Se é vírus, é contaminação. Então, pegou de algum lugar. Então, não é emocional. O que pode aumentar é a baixa imunidade. Se eu estou com baixa imunidade, eu pego um vírus. A gente está numa pandemia agora de coronavírus. Se eu estou com o meu corpo legal, parará, se eu pego, meu corpo responde melhor ao tratamento. Agora, se eu estou com o corpo fragilizado, pego uma carga viral, a tendência do vírus é fazer a festa. É por aí, podóloga? Isso, a podóloga falou sim. Para quem não sabe, a podóloga é minha esposa. Ela está assistindo televisão na outra sala. Está bem? Está me escutando de longe e me escutando. Entendeu, Juliana? Entendi. Eu achei que tinha um pouco... Esquerdo. Eu não entendi. Eu achei que tinha a ver com o emocional. Porque é... Não é... Não. Não, não. Então, né? Não, não. Agora, ó, então vamos lá. Então, se a pessoa, ela está com a imunidade baixa, se ela está fragilizada, se ela está acuada, com certeza a tendência do olho de peixe, né? O vírus se multiplicar muito mais fácil, muito mais rápido. Então, pensando nesse aspecto, a questão emocional faz sentido. Eu estou fragilizado, eu estou para baixo. Então, eu estou exposto. Não, eu entendi. Entendeu? Entenderam? Tem um calo aqui que me incomoda há muitos anos. Oi? Eu tenho um calo aqui que me incomoda há muitos anos. Aham. Dedinho, os dois últimos dedinhos. Isso. Coloca uma pata e fica me pegando, me pegando. Isso. E ele é causado por atrito ou não, Maria? Não. Ele causou assim e apareceu do nada. Do nada. Ai, adoro esse do nada. Aí, de repente, ele começou a me incomodar. Todo calçado que eu coloco, ele está me atormentando. É no pé direito ou no pé esquerdo? Eu no pé direito e no pé esquerdo. Do pé esquerdo é o que mais me incomoda. Ó, então no curso nosso, tem aqui, ó. Conseguem ver? Conseguem. Na postila tem também, né? Isso. Então, cada dedo representa uma emoção, uma característica. No caso, os dedinhos. Lá no pé esquerdo, é questão da confiança e a parte sexual. No pé direito, é questão de medo e insegurança. Da esquerdo, né? Da esquerdo, né? Isso. Da esquerdo e insegurança. Aí, se a gente andar a falar nos cinco elementos, quem já estudou o cinco elementos? Estou estudando. Estou estudando. O gris fazem parte do elemento água, que é da questão do medo, da insegurança. Então, eu tenho essa parte. Sim? Eu tenho essa parte. Medo e insegurança. Ah, então a aulinha pra vocês, ó. Tá virando uma aula terapia. Então, o papo com o nosso cliente, vamos dizer que a Maria Aparecida seja a minha cliente agora. Eu tô conduzindo o papo com ela, a conversa, colocando ela num funil. Um funil. Pra eu ter o resultado. Eu faço uma pergunta. Quem já ouviu falar do padre aqui e padre lá? Já. Já? Já. O que que é o padre aqui e o padre lá? A linha do professor Raimundo. É a conversa. Tem que ter para daqui. É o padre, perguntou bem. Eu tô envolvendo. Eu tô envolvendo. Eu preciso envolver o cliente de modo que ele caia na minha conversa. No modo ético, responsável. Eu joguei pra ela, ela rapidinho devolveu pra mim. Entendeu? Verdade. Aí o cliente vai se abrindo. Por quê? Porque o nível de confiança vai subindo. Com o nível de confiança lá em cima, aí eu faço. Com o meu cliente aquilo que eu quero. O que que eu quero fazer? Tirar ele do ponto X e levar pra um ponto melhor. Entendeu? Então precisa ter essa habilidade. Você joga alguma coisa e espera. Joga outra coisa e espera. Assim eu vou identificando qual elemento é o seu elemento característico. Aquilo que tá mais te incomodando. E aí eu crio o tal do protocolo. Ai, como que eu faço? Protocolo. Qual protocolo que eu faço? Eu preciso fazer conversa. Preciso conversar com o cliente. Temos um minuto. Daqui a pouquinho essa live, essa aula nossa vai terminar. E assim que ela terminar, lá pelas 20 horas, eu vou reiniciá-la. E se vocês quiserem entrar de novo, aí a gente continua a nossa conversa. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vocês querem voltar a participar? Sim ou não? Eu quero que eu continue a minha terapia ainda. Oi? Eu quero. Eu quero que eu quero continuar a minha terapia. Ah, tá bom. Tá vendo? Sim, vai ser um prazer. Então tá bom. Então daqui a pouquinho a gente volta, tá? Tchau, tchau. Tá bom, professor. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.